Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a alma me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações São de sua filha Ele não é seu pai Não é da sua família Agora eu cansei E não dá tempo de fazer nada Você ligou aqui na hora errada Foi você que me trocou por um burguês Agora eu cansei Daqui pra frente é tudo diferente Já não dá mais pra pensar na gente Desligou e nem falou Só ouvi você chorar No telefone Casamento é pra sempre No telefone E ação Achou que eu ia chorar e sofrer Mas eu não sou desse tipo, não Melhor solteiro tomando cachaça do que tomando chifre Você pra mim é a pior mulher que existe Tava vivendo uma vida de ilusão Era só festa de patroa e me traindo de montão Tomando cachaça do que tomando chifre Você pra mim é a pior mulher que existe Tava vivendo uma vida de ilusão Era só festa de patroa e me traindo de montão Já disse quanto que eu te amo, nego, e não é pouco Mas entra num ouvido e sai no outro Já que você não leva a sério o que eu tô falando Me beija aqui brincando Sabe o que eu quero ser Quando crescer O amor da sua vida Ai 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 Eu quero envelhecer Com você Te chamar de meu bem Ai 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 Sabe o que eu quero ser Quando crescer O amor da sua vida Ai 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 Eu quero envelhecer Com você Te chamar de meu bem Ai 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 Obrigado.